O que é a mulher? Oi, te gravando! A parda tá chorando aí. O cara vai pagar, pô. O cara chorando aí. Do jeito que fizeram o vídeo te sacaneando, a gente tá aqui pra fazer uma coisa boa pra ti também. Beleza? Ainda tá com a mesma camisa ainda. Não deixa isso dali te abalar não. Não precisa ter vergonha de trabalhar não, viu? É da vida, né? A gente tropeça, mas a gente levanta e continua a caminhada, viu? Você é um herói, hein? Todo mundo aí vai comer o cremosinho agora, beleza? Pega lá os cremosinhos. Pega lá os cremosinhos lá. Pode lá. Essa aqui é a mãe dele. Tá às 17, entendeu? Lá vem os cremosinhos, lá vem. Melhor ainda. É o que eu tenho agora. Se tivesse mais consciente, eu te daria também. Também acabou, né? Dá pra mais um aí, ó. Dá pra mais alguém aí, ó. Dá o último aí. E agora vamos fazer a foto aqui, hein? Dá a foto do ele. Todo mundo. Todo mundo com o cremosinho na mão. Beleza? Bora aqui, peraí. Vou pegar. Secou? Secou. Tchau. Tchau. Tchau.